Eu deixo te conhecer Mas tenho que aceitar Caberá A nosso amor o eterno Não dá Pode ser cruel A eternidade Eu ando em frente Por sentir vontade Eu quis te convencer Mas chega de insistir Pra pegar É o nosso amor o que é de vir Pode ser a eternidade Mas caminho em frente Pra sentir falta de vida É o nosso amor o que é de vir É o nosso amor o que é de vir É o nosso amor o que é de vir Eu não sei se não Mas é o nosso amor É o nosso amor Eu não sei se não Eu sou um amor But we can't go out of our head And use my way And I let you stay with me If you surrender I wish you could use it But I don't think I can't go out of our head I feel like I'm gonna go out of our head And we can't go out of our head And I let you stay with me If you surrender And we can't go out of our head And I'll see you next time Let's go 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 Obrigado.